Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico... Ai, só porque eu quero que funcione. Tá. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho castrado, que qualificam o feminino. Simone de Beauvoir, o segundo sexo. Beleza, questão que gerou polêmica. Gerou polêmica por quê? Porque é uma questão doutrinadora, manipuladora, ou que as pessoas não entendem? Letra B, que as pessoas não entendem, né? Na década de 60, a proposição da Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca. Olha, gente, olha que interessante. Primeiro, a Simone de Beauvoir vai contribuir para qual movimento, gente? Movimento feminista. É o feminismo. E aí é o seguinte, tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, com a pergunta, qual que é a marca do movimento feminista? Então, não são as conquistas, não é aonde o movimento vai chegar, e sim a marca, como ele vai ser reconhecido, principalmente a partir desse momento aqui. Letra A, ação do poder judiciário para criminalizar a violência sexual. Letra B, pressão do poder legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. Letra C, organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Letra D, oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. Letra E, estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. O que vocês estão falando aqui? C ou eu não sei. C, 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 C. Isso mesmo. Gente, letra C. Porque, olha só, o que acontece aqui? Vou pegar a minha caneta. Letra C de casa. Lembrando, o que está a pergunta? Qual que é a marca desse movimento, do feminismo? A marca do movimento feminista são mulheres lutando pelos seus direitos. Essa é a marca. A única que fala sobre isso é a letra C. O resto não é a marca do movimento. A marca do movimento é a ação do poder judiciário? Não, a marca do movimento é o movimento. A marca do movimento é a pressão do poder legislativo ou são as mulheres pressionando os poderes? Está entendendo a diferença? A marca do movimento é a oposição de grupos religiosos? Não, a marca do movimento é o movimento fazendo alguma coisa e não os outros indo contra. A não ser que tivesse um evento muito do específico que tivesse marcado para todos sempre que não é o caso. A marca do movimento é o estabelecimento de políticas governamentais para ações afirmativas. Para quem não sabe é ações afirmativas, por exemplo, um dos exemplos é a política de cotas. Mas também não é a marca do movimento. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Existem reivindicações com relação a isso. Por exemplo, as mulheres na participação política com ações afirmativas delas serem incluídas e aí de precisar necessariamente de uma porcentagem de mulheres no legislativo. E eu acho que isso teria sim que existir. Teria que ser. Entre aspas, no começo, na marra para depois, aos poucos, as pessoas se habituarem mesmo e votarem em mulheres e confiarem em mulheres e entender que mulheres são seres humanos também e como os seres humanos podem fazer coisas boas e também não tão boas. Porque as pessoas ficam ah, o feminismo, cadê o feminismo quando essa mulher X fez isso. Gente, se a mulher não fez uma coisa legal, não quer dizer que a gente é obrigada a ter sororidade porque ela fez uma coisa super, enfim, não legal, né? Para não falar outras palavras. Então, letra C. Eu acho que essa questão é mais tranquila porque, mas ao mesmo tempo, se a pessoa não presta atenção, ela comete um erro bobo, né? Uma questão fácil. E eu não quero que vocês façam isso. por isso, prestem muita atenção.